Fala aí pessoal da House of Players, beleza? Aqui quem fala é o Berto Gamer e estou jogando Minecraft online aqui. Só que tem um homem de preto aqui comigo. Quem é? Fala aí quem é. E aí galera, firmeza, aqui é o Gaban Gamer. Isso aí, a gente está de Mibis, homem de preto. Deixa eu dar F5, olha só, a gente está os dois de preto aqui. Eu sou empresário. Ah, é? Eu sou... Ah, deixa eu falar. Mas então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está em um bloco flutuante aqui. Não sei onde a gente está, o Gaban vai explicar aí. Isso aqui é o Skyblock Survival, galera. Aqui o nosso objetivo é chegar em uma ilha, em uma ilha não, né? Porque está flutuando, tem um negócio flutuante de areia lá no horizonte. Que vocês não devem estar vendo porque é muito longe. Então a gente tem que pegar toda essa dirt aqui e fazer uma ponte gigante até chegar lá que lá tem uns itens em um baú. Então a gente tem que meio que sobreviver e tem um objetivo. Nesse baú, mostra aí pra eles, ô Numberto. O que que tem? Larva e ice. Então, o ice a gente vai quebrar, que faz água. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem que pegar essa árvore. Pera. Fazer um buraco aqui. Buraco aqui. Nossa, que susto, cara. E... Aqui. Beleza. Você pegou a dirt, né? Vem aqui. Coloca aqui. E pega a árvore. Cuidado que eu vou te empurrar aí. Segura a shift. Tá, eu vou pegar a árvore aqui agora, né? Aham. Pega aí. Eu vou pegar essas plantinhas aqui. Cuidado pra não cair nenhuma árvore lá. Senão a gente perde. Tem um prejuízo danado. Aí, beleza. Caiu uma sapinha aqui já. Esse... Esse jogo é muito tenso. Esse mapa, cara. Nunca tinha visto, cara. Tô perdido aqui. Bacana que tô acabando com terra o negócio. Tá, peguei. Deixa eu plantar aqui uma sapinha. Agora fica aqui embaixo pra tentar pegar mais mudinho. Ah, esquece. Vamos fazer o seguinte agora. É... Faz uma... Vamos fazer uma picareta de... A gente precisa fazer um workbench. Deixa eu fazer aqui com essa madeira que eu peguei. Eu fiz... Vou dar em planks com a madeira aqui. Beleza. Taca aí pra mim. Vai, caramba. Caraca, já tá ficando de noite, velho. Nossa, tá aí embaixo no buraco aí, a wooden plank. Ah, tá. Tipo, acho que começou o server um pouquinho antes. Deixa eu... Meter um... De dia aqui ainda. Que a gente começou... Tava lá... É... Fazer aqui uma picareta. E pegar... E fazer a fábrica de cowboystone aqui. Vamos ver se a gente acerta de primeira. Bom... Como que é? A gente tem que... Cuidado. Ai, tem uma mudinha ali. Pega. Vai cair. Aí. Pega e planta aqui, ó. Nesse canto aqui. É isso. É... E agora, cara? Será que a gente acerta? Vou colocar aqui. Vamos ver, vamos ver. Sai daí. Ficou com a lava. Aê. Deu o cowboystone. Que da hora. Oh, quase que eu caio aqui. Deixa eu apertar X. Ai. Quase que eu... Não me empurra. Não me empurra. Isso aqui vai dar merda de dois, cara. Tô temendo, velho. Tá, pega um... Até desistir de passar pro outro lado. Pegar um pouco de cowboystone. Ah, queimou uma. Queimou outra. Ai, não para de queimar. Ai, beleza. Pega mais uma que dá pra fazer duas picareta. Ai. Deixa eu te dar uma picareta aqui. Pega aí. Cadê a picareta? Ah, peguei. Tá aí. Agora pode quebrar a cowboystone. Que eu vou tentando dar... Vou ver o que tem que fazer depois disso. Opa, queimou. Nossa. Vamos lá. Um. Dois. Peraí que meu nerd tá caçando. Pronto. Nossa, que da hora, né? Tá gravando vídeo aqui e para pra caçar o nerd. Bem normal. Ai. Deixa eu guardar esse balde porque... Ai. Caraca. Oh. Eu fiquei preso. Ah, morri. Que louca. Eu não. Eu tô caindo aqui agora. Pera, deixa eu te... Puxar aqui. Segura shift. Aí. Ah, já veio, já. Nossa, que isso. Você ficou preso aí, cara. Olha só o bug aqui, tá? Tem uma cowboystone pegando fogo ali, tremendo. Não sei se tá aparecendo aí pra tu. Aqui não tá aparecendo nada. Cuidado pra não morrer com balde. Se a gente morrer com balde, cara, acaba o jogo. Beleza, vamos fazer aqui o... Agora a gente tem que descer aqui. Ai. Não morre. É pra descer também, ou...? Não, velho. Senão nós dois vamos morrer. Deixa eu pegar o... Deixa eu cargar esse balde aqui. E pegar essas... Deixar a madeira também. Aê. Tô gravando em todo momento aqui. Ó, cuidado que o quadro não cair aí. É, quase que eu caí. Você viu? Ai. Sobe. Aí, beleza. Fazer uma... Plataforma aqui pra gente pegar as dirt. Não, perdi uma cobostone. Pera, tô subindo. Não tô subindo, cara. O personagem. Desce lá pra mostrar pra galera que eu fiz. Nossa, eu tô com medo. Calma, só segura espaço e tem uma plataforma de cobostone pra você ficar ali embaixo. Ah, olha só. Da hora. Ah, malícia, né? Sobe aí. Sobe pra gente fazer mais cobostone. Sobe. Sobe. A gente precisa pegar mais dirt, cara. Ah, não vou pegar mais cobostone não, tá? Não, não vai me matar de novo. Pera, deixa eu pegar as aqui. É... É só aqui, bug. Tem duas cobostone tremendo aqui. Eu posto ver no vídeo. Que louco. Cuidado. Cuidado com a lava. Aí, agora, peraí. Que eu peguei a lava. Não! Não! Fudeu! Fudeu! E agora? Caraca! Cara, a gente não pode ir pro inferno agora, cara. É, mas eu queria. Deus do céu. Ai, caraca, viu? Nossa, que... Ferrou. Pega as dirt agora. Aí. Ah, perdi um dirt. Cuidado que aqui é o último quadradinho, viu? Onde eu tô? Vou acabar um buraco quando tu tá esperando morrer. Ah, é? Deixa eu... Deixa eu largar esse balde aqui. Ah, deixa eu largar esse balde aqui. Claro, né? Tem um cobostone. Oh, essas plantas aqui. Ah, deixa elas aí. Só pra crescer a árvore. Vou quebrar esse negócio roxo aqui. Tá, eu desisto. Eu também. Ai, peraí. Que que tem mais? Não, 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 não. Perdi duas, cara. Tem cobostone possuído aqui. Ai, caraca. E agora, velho? Ai. Preciso pular ali. Não, quase caí. Eu tenho que filmar isso. Não, não filma. É, tá, pode filmar. Onde será que eu vou chegar? Isso, me deixa aqui. Falou. Nossa, eu não vou nem tentar pular pra lá. Eu vou colocar a cobostone aqui, ó, que eu sou mais esperto, olha só. Ahá. Vamos lá, vai. Onde eu tô? Ah, já dá pra ver o negocinho lá, ó. Ó, o pessoal tá vendo aí. A gente tem que chegar naquele lugarzinho ali. Tá quase lá. Tem quantas dirt aí? Eu tô com três. Eu tô com zero. Acabou, e agora? Hum. Tem madeira lá no baú. Ah, é, né? Verdade. Ah, mas com essa madeira agora... Vamos pegar essas dirt que você colocou aqui. Não, acho melhor não, né? Aqui tem uma, pera. Ô, 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 cuidado. Cuidado. Não vai ficar onde eu tô, não. Ah, vai, vou usar essas madeiras aqui. Ah, toma, toma a dirt aí. Mandei, mandei. Vai, Cacilda. Ué? Nossa, eu tô perdido aqui. Onde é que joga o negócio? Ah, tá. Tava apertando o J, mas tudo bem. Acho que não vai dar pra chegar lá. Não vai dar pra chegar lá, só com isso, eu acho. Mas vamos tentar, né? O que que tem? Meu Deus do céu, que cagada, velho. Qualquer coisa eu sou o Neo, cara. Eu posso voar. Ih, então vou aqui. Manda um sprint pra lá, vou ter que pegar mais alguma coisa. Faz o seguinte, tá vendo essas dirt que você colocou aqui? Tenta pegar elas e joga aqui pra cima, pra mim. Mas, cuidado pra não cair. É que eu vou subir, esse é o problema. É, e você não precisa subir. Ah, é? É assim, vamos... Aqui, ó. Cadê o balde? Pera. Não, eu saquei o balde! Meu Deus do céu, cara. Que faiu esse negócio aqui. O cara só faz besteira mesmo. Que isso, velho. Ô, cuidado aí. Calma, eu fiz uma plataforma de pedra aqui. Não, o cara perde lava. Joga o balde de água fora. Meu Deus do céu. Aí, consegui seis dirt. Vamos ver se dá. Ai, quase caí. Eu já fiquei ali de malice, já pra tu cair, velho. Que pena. Que bosta, cara. Isso aqui foi um... Um feio, cara. Vamos ver se vai dar pra chegar ali. Eu vou te empurrar. Ai. Ah, dá pra chegar. Não quebra nenhuma areia, senão essa ilha desmonta. Tá, olha. Tá, olha. Oi! Olha o caco. O que é isso? Oh my God. É. É. É que eu pensei que tem algum, sei lá, zumbi por aqui. Mostra o pessoal aí de que tem dentro. Tá. Tem uma melancia, tem pumpkin seeds e obsidian. É. E a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos voltar pra lá. Não cai. Voltar? É. Que aqui é isso aí, se a gente quebrar alguma coisa, ela desmonta. Vamos lá. Vai. A gente tá no caco de novo. Oh, não! Dá TP logo, logo, logo. Ah, morri, cara. Ah, não deu tempo. O que você tinha na mão? Nada. Ah, então tá bom. Tô indo. Vai começar a nascer monstro, cara. Você tá caindo? Aí, nasceu aqui. Tá. Agora a gente tem que fazer o seguinte. Bom, a gente não tem nada, velho. A gente tem que esperar crescer as árvores. Cuidado aí. Meu Deus do céu, velho. Só faz cagada. Olha, aqui era uma lava. O balde tá lá embaixo. Ah. Vai lá pegar o balde, então. Ah, não consegui te empurrar. Deixa eu guardar aqui essas coisas que a gente pegou no baú. Ah, que pena que tudo é do PVP, cara. Se não você ia me dar uma porrada e eu ia voar longe. Ali tem creeper. Vou lá matar. Cadê o creeper? Tá aqui na ponte. Olha aqui. Tá vindo atrás de mim. Dá, 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 dá. Ai, travou. Aê, ele caiu. Ah, tá. Nossa, travou aqui. Eu dei uma porrada no creeper e travou. Cara, essas árvores têm que crescer logo, cara. Ah, não. Não, sério. Agora que eu juro que eu entendi que essas plantas a gente prateava. Aff. Nossa, eu não sabia. Nossa, os queridos se jogaram, cara. Não, bacana, o bonito é o Enderman, né? Porque tu olhar pra ele, ele... Pé, transporta e morre. É. Oh, eu tô sem comida, vou morrer de fome. Ah, pelo menos eu me matei e tô com a barriga cheia aqui. Faz isso também, se joga. Ih, ah. Ele se jogou. Nossa, tem dois esqueletos aqui, cara. Na ponte. Voltei. Sai esqueleto. Oh my god. Ai, ele tá vindo. Isso, traz ele pra cá mesmo. Ele se jogou. Boa. Tá, eu acho que o título disso aqui tem que ser... É... Homens de Preto File. É. Skyblocks. Skyblock. Como não sobreviver numa ilha. Isso. Pelo amor de Deus, cara. Como tacar um balde fora. Se fosse a última comida e fosse depender do Gabão, meu Deus do céu. Eu tava morto. Nossa, aí já era. Vai, só pra acabar o vídeo, filma eu indo lá matar os monstros. Ah, levou lá pra ele. Tá, eu. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Agora o filme o Gabão morreu. Ai, cai, cai. Ai, morri. O creep explodiu. Ai, ai. Meu Deus do céu. Só tem fire nesse vídeo. Tá, eu vou ficar caindo pra sempre agora. Eu nasci do lado da ilha, galera. É, eu nasci do lado da ponte, lá. Ah, de novo. Eu não paro de cair. Nossa. Eu tô nascendo do lado da ponte. Olha você aqui do meu lado. Ah, agora... Olha o céu, eu tô caindo aqui. Cadê? Acabei de cair. Ai, eu tô nascendo do lado da ilha. Ai, ai, eu tô nascendo do lado da ilha. Tô aqui na ilha. Ué? Nasci morto, velho. Ah, eu não consigo dar TP. Apareceu aqui e sumiu. É, então. Eu tô morrendo toda hora que eu... Tu caiu aqui de novo. Ai, ai, deu. Ah, então. Vamos finalizar o vídeo? Vamos. Tá na hora já. Cheio de fire. Ah, ou. Não me empurra não, velho. Olha o creeper lá dentro. Vou tentar matar esse creeper aqui. Ah, os creepers se matou, velho. Ficou... Ah, não. Mas, então. Vou finalizar o vídeo que... Se não, então aí. Ficar morrendo aqui o tempo todo. Ficar morrendo não, velho. Tu vai ficar me matando aqui. Tá, vamos lá. Então, é isso, pessoal. Valeu aí. Quem assistiu o vídeo até o final. O Gabão me matando. Aí, vocês viram. Eu sou... O Neo, tá? Então, por isso que eu tô ressuscitando. Por isso que eu tô flutuando. Vou matar esse zumbi aqui agora. Mas, então, Gabão. Fala aí o teu canal. Ah, morri de novo. Fala aí o teu canal e agradecimentos aí. Aí, valeu aí, Humberto. Pela oportunidade aí. E esse foi como não sobreviver na Skyblock Survival. E agora o Humberto não para de morrer. O meu canal é Gabangamer. E valeu. Isso. O link do canal dele tá aqui na descrição desse vídeo. Dá tempo aí, por favor. Pera aí. Aí, dei. Ué. Ah, não foi. Tá, não foi. Ué. Tá de novo. Logo. Ai. Eu errei meu nome. Aí. Beleza. Tá. Então, o canal dele tá aqui na descrição do vídeo. Mais alguma coisa? Não. Tá de boa. Então, beleza. Se vocês gostaram, por favor, peço que cliquem no gostei. Favoritos. E comentem aí o que vocês acharam desse... Desse super faio aqui da gente. E se quiser, a gente faz um sério. É. Verdade. Então é isso. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Falou. Olha só o Enderman. Eu tô tentando matar. Ai, morri. Ninguém... Olha o... Nossa, o Enderman é muito feio, cara. Que bonito. Ai. Nasci vivo. Nasci vivo, não. Nasci em cima da Ija, pelo menos.